A distribuição de mudas nativas pela campanha Floresce Paraná marca o dia nacional do voluntariado. O objetivo é promover a educação ambiental e despertar o interesse do cidadão de ser um voluntário, plantando uma árvore nativa. O ponto de distribuição foi em frente à sede do Iate, em Pato Branco. É uma ação que está sendo feita em todo o estado do Paraná, nos 21 escritórios regionais, em parceria com a Superintendência de Ação Social e com a SEDESTE, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Estão sendo distribuídas mudas através desse sistema drive-thru em todos os escritórios, com o objetivo, então, de fortalecer a campanha do Floresce Paraná. O Floresce Paraná vem trazer um pouco de esperança nesses dias tão difíceis que a gente tem passado. Aqui em Pato Branco estão sendo distribuídas mudas de pitanga e cereja. A senhora está levando o que para casa? Pitanga e cereja. Vai plantar no quintal? Imagina, tem adubo, tem uma salada bem grande, assim, vou plantar, vai, limbão. Se eu ir embora, o meu lote fica plantado. Se eu morrer, meus netos vão curtir. É plantar hoje para gerações futuras? Justamente. Tem, bem nisso. Eu ia pegar, se eu tivesse, mas não tem, agora leva essas mesmas aqui. Então pitanguinha e cereja já não tem. Mas já está bom, não tem uma lata grande, né? Imagina, imagina. Tem adubo, tem chicória grande, os pés, assim, plantá-la, claro que eu vou amar. Claro, tem que plantar. O futuro que vem. Se as outras, se eu não aproveitar, mas meus netos um dia vão aproveitar, que eu não tenho netos ainda, mas vão aproveitar, né? Tchau. Tchau. Tchau.